Recorda e tem saudade Eu era ainda criança Quando meu velho morreu Eu conto com muita saudade Que hoje o carreiro sou eu Vai, boiada, vai Caminhando naquele estradão Vai, boiada, vai Vai pisando no meu coração Vai, boiada, vai Vai pisando no meu coração Já estou ficando velho E veio tudo se acabar Um asfalto cobrindo as estradas Brevemente terei que parar Mas esta lembrança saudosa Em minha alma não vai se apagar Na mente estarei sempre ouvindo O meu velho carro a cantar Vai, boiada, vai Caminhando naquele estradão Vai, boiada, vai Vai pisando no meu coração Vai, boiada, vai Vai pisando no meu coração Muito admiro o progresso Mas de luto está meu coração Ó meu Deus, quanta saudade Eu terei do meu grande sertão Mas tristonho já vejo meu carro Na sombra do jiquitibá E eu, velhinho, chorando Por não poder caminhar Vai, boiada, vai Vai, boiada, vai Vai, vai pisando no meu coração Vai, boiada, vai Vai pisando no meu coração Amém